Salve, salve, amantes da simulação, sou Marcos Urumun e estamos aqui mais uma vez com o American Truck Simulator, Bart, Molding e FLX Mods, são as estrelas da hora, então eles aí, primeiro a gente começa com a FLX, mudou aí o seu site bastante, bem legal, tem aí o American Truck, eu tenho a vontade de dirigir mais cara chata, não é por eles não terem, ou melhor, é por eles não terem, então eu não posso falar que é o melhor, mas assim, é realmente impressionante esse Peter Beauty, é uma customização absurda, rich in details and customization, com certeza, rico em detalhes e customizações, muito, muito, muito bem feito, tá, pra nós o preço elevado, é, mas é um caminhão que vale a pena cara, vale a pena, né, não tá falando aqui, não tá falando aqui mais, mas, é, também fazem parte da, da sketch aqui, né, Eldorado Pro, Alaska Mode, né, alaskamode.com, então, realmente, é, são pessoas responsáveis pela, por uma alta contribuição, né, a gente não sabe até quando a gente vai mostrar, porque, acontecem certas coisas que não dependem da gente, mas, vamos aproveitar o máximo e, deixar aí bastante, né, vídeos e que as pessoas possam procurar depois, a FDX, né, também aí, talvez o baixo, não sei, o mundo é cíclico, né. Hello, everyone, I'm Marcos, I'm from Brazil, it's, uh, American Truck Simulator Time, and, uh, we have now, uh, 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 FDX Modes, with your, uh, amazing, uh, with his amazing truck, uh, uh, um clássico american roads directly in your simulator directly to your simulator rich in details and customization a lot of rich no no it's not a correct word it's a millionaire a billionaire yeah I promise if you like options holy shit you have a lot of here believe me right it's amazing this is a masterpiece of trucks engines crazy sounds oh yeah FLX modes this is the guy this is the classic guy this is the classic guy alright he carrega this ca-sambon enorme there we have food grade a food grade wilson silver star boiadeira o great den o baú e a geladeira e o step deck da mac que é a prancha que é a prancha com sobressalto aqui para você poder utilizar e colocar alguma coisa também nessa parte então você acaba ganhando mais espaço então você acaba ganhando mais espaço beleza a gente está usando wilson silver star 53 livestock cattle ok hello guys now about Bart he has 6 trailer modes with a lot of options millionaire options millionaire billionaire like FLX sorry you have rank elliptic super 12 and dump walks food food grade 45 shita tank master wilson superstar 53 livestock cattle max step deck 48 great everest 53 custom river driver this is the six trailers he has amazing we have three but I have 100% another three is the same word the same work he tried he tried always always do he tried always he's better right so let's keep let's go let's get started the show must go on the the ship the the body is the 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 Ovelha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Prepare-se para virar a esquerda. Viri 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 a esquerda. Exercitismo. Viri a esquerda. Vamos lá! A preta vir María. Ah! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. Aparece para a olhada direita. Aparece para a olhada direita. Aparece para a olhada direita. Aparece para o alhada direita. Vamos lá. Aqui termina o percurso. Valeu pessoal. Até a próxima. Bye bye. Sorry about the heat. Valeu Elé. Foi mais batido aí. Abraço. E aí E aí